E no clássico você precisa ter os jogadores praticamente quase, não se tiver 100% melhor ainda, mas próximo de 100%. E ele em termos de ritmo de jogo, então coloca um jogador com uma qualidade muito grande no início do jogo, vai ficar correndo atrás do adversário e vai cansar. Justamente por essa falta de ritmo de jogo. Simplesmente isso. Por isso que não começou. Tanto ele quanto o Diego, que praticamente vem fazendo uma mini pré-temporada. Quanto ao jogo, o Internacional, eu não vou tirar os méritos. Foi bem, jogou melhor que o Grêmio. A maior parte do jogo jogou mais. O que não dá para admitir foram os erros que aconteceram no jogo. Eu falei isso para o Daronco depois do jogo. Errar é um ano. Não vou comentar alguns detalhes do jogo. E não estou dando a desculpa pela derrota, porque eu já falei que o Internacional jogou melhor que a gente. Mas vamos lá. Uma zero Grêmio. Uma falta legível. Nítida. No Galvão. Fora da área. Não foi pento. O Jornal do Internacional. Eu estou falando isso com propriedade, porque eu vi tudo no vestiário, João. Eu não tenho replay lá no campo. Não dá para ver num lance só o que acontece ou não acontece. Por isso que eu esperei. Fui ver os lances todos no vestiário, para eu poder me manifestar. Uma zero Grêmio. Uma falta nítida. No João. Ele recebe uma tesoura do jogador do Internacional. Foi fora da área. Ele caiu dentro da área, mas foi fora da área. Não foi pento. Mas o Daronco estava bem colocado. Tem o auxiliar dele bem colocado. Ele não deu a falta. A três metros dele. Por que eu estou falando desse lance? Da sequência do lance, sai o gol do Internacional. Sai o gol do Internacional. Vamos lá. No final do jogo, pênalti legítimo no André. Não adianta as pessoas falarem assim, ah, não foi pênalti. Ninguém, ninguém, ninguém vai me tirar da cabeça, porque quando é, eu dou a minha opinião. Que foi pênalti. Quando não é, eu sou justo. Não foi pênalti. Como foi no Galvão que eu estou falando que foi fora da área. Foi falta, mas foi fora da área. Ele não deu a falta. Sai o gol do Internacional. No último lance do Grêmio, no ataque, foi falta legítimo no André. Por que eu estou falando que foi falta? Falta não. Pênalti legítimo dele. Porque vocês vão ver no replay, que eu já vi no vestiário, que o jogador Internacional agarra o braço dele, agarra o braço dele e cai com ele. Se tem VAR, o VAR daria o pênalti. Aí, que eu concordo também, na sequência, como não teve, mesmo com o VAR, ele daria o gol do Internacional, o pênalti, porque eu acho que tem tantos segundos para ele voltar atrás ou não. Como não tinha VAR, enfim. Aí vem o pênalti do Cânimo. Eu vi, revi várias vezes. O Cânimo faz a falta, foi o que eu falei para o Daronco. Foi o que eu falei para o Daronco. Falta foi. Foi fora da área. Se você pega o VAR, você vai ver que o Cânimo agarra ele, derruba ele. Ele cai dentro da área. É a mesma coisa do mesmo lance do João, no primeiro tempo, que ele sofre a falta fora da área. Ele cai dentro da área e não era pênalti. Do Cânimo foi a mesma coisa. Ele está tão bem colocado quanto o pênalti, quanto essa falta que ele não deu do Galvão, nessa falta que ele deu do Cânimo. Aí eu pergunto para vocês. Nós estamos no século XXI. Colocaram o VAR, justamente para ajudar. E olha, eu vou elogiar o Daronco. O Daronco é um dos melhores árbitros do Brasil. Tem a raia humana. Mas sem o VAR, às vezes fica difícil. Com o VAR, o resultado do jogo teria sido diferente. Mesmo o Internacional jogando melhor. Ninguém está tirando os méritos do time do Internacional e do Codê. Ninguém, ninguém. Agora, são esses detalhezinhos que fizeram a diferença no jogo. Aí, nós vamos para o Campeonato Estadual, no século XXI. Aí os clubes do interior, que eu entendo, eu entendo. Ah, vamos botar VAR no jogo. Ah, muitos clubes não têm condições. Aí eu pergunto, o que a federação faz? Banca. Banca o VAR para os clubes do interior. Vocês não têm condições. Ou no mínimo, ou no mínimo, deixa acertado no início do jogo, no início do campeonato, que o Grenal vai ter VAR. Nada disso foi feito. Aí eu pergunto, o que a federação faz? Nada. Nada. Então, aí os lances para vocês verem. Quem não viu hoje, vai ver amanhã. Vai concordar comigo, não vai concordar comigo. Mas eu não sou cego. Eu vi esses lances aí. E tudo isso aconteceu por falta do VAR. E a gente sabe que o VAR vai fazer falta sempre em qualquer jogo decisivo, em qualquer grande jogo. O símbolo do interior não tem condições? Sem problema. Agora, no Grenal, sem VAR. Deu no que deu. E eu volto a falar. O Daronco é um grande árvore. É um dos melhores do Brasil. Agora, sem o VAR, o que eu vou falar mais para você? Você acha que estou dando desculpa pela derrota? Não. Falei que o Internacional mereceu ganhar. Agora, esses detalhezinhos, esses detalhezinhos, também vou mais. Nós falemos nos gols do Internacional também. Não pensa que eu só vou atirar no VAR. Nós erramos. Nós não poderíamos ser tomados aqueles gols do Internacional. Com todos os méritos do Internacional. Agora, sem o VAR, gente, no século XXI, fazer o quê, né? É o Campeonato Estadual. Segue. Tudo bem, Renato. Você reconheceu que o Inter esteve melhor na partida. E a gente viu que o Inter terminou pronto a última temporada. O Grêmio está se reorganizando. Os reforços chegaram agora por último. Perderam o Soteu. Você mudou hoje uma estratégia diferente para tentar parar. O Inter esteve à frente do placar duas vezes. Mas não foi suficiente. Como fazer o torcedor acreditar que o Grêmio vai se reorganizar a ponto dele acreditar de fato que o Grêmio possa superar o Inter mais à frente e conquistar o Campeonato Gaúcho? Superam o Internacional? Durante a semana, alguns colocaram a camisa do Internacional. Assim, vai ser 4x0, vai ser 3x0, vai ser um massacre. Foi um massacre. Foi um massacre. Querem ganhar clique. O Campeonato está no meio do Campeonato ainda. E ninguém está tirando os méritos do Internacional. Agora, do jeito que alguns, não são todos, alguns estão falando, eu concordo que todo mundo, todo jornalista, ele tem condições e deve torcer para o clube que ele quer. Agora, acima de tudo, vamos ser profissionais, né? Vamos ser profissionais. Colocar e começar a dar opinião com o coração e não com a cabeça, aí é incompetência. Aí o cara não está sendo jornalista. O cara está sendo torcedor. Essa é a realidade. Para alguns, nossa, eu quase pensei em jogar com dois goleiros hoje. Pelo massacre que alguns falaram que ia ser. Só não esquece que o time do Internacional é isso que está aí. Para o Campeonato. Eu tenho três jogadores que vão voltar para o time. A gente vai medir forças ali na frente. Ali na frente a gente vai medir forças. Muita coisa vai acontecer nesse Campeonato. Pode ter certeza. Mas a vontade de dar uma volta olímpica, a vontade de gritar em campeão é grande demais. Mas vamos ser profissionais. Vamos ser profissionais de um lado e do outro. Fiquem gritando antes do tempo, achando isso, achando aquilo. Depois vai ficar feio lá na frente. Lá na frente eu vou cobrar. Se liguem. Próximo. Renato, você está falando bastante sobre os méritos do Inter em conquistar a vitória de hoje. Você hoje chegou a 30 jogos, 30 grenais como técnico do Grêmio. E talvez hoje a gente tenha visto você sair mais da sua característica de ficar com a bola e você já explicou isso. Pelo segundo tempo, pelas mudanças que você fez, pela maneira como o Grêmio se comportou principalmente no segundo tempo, você acha que você consegue achar o equilíbrio de acordo com o que você viu no jogo de hoje, tanto no primeiro quanto no segundo tempo? O equilíbrio eu acho muito fácil. E também não vou sair muito das minhas características, não. Da maneira que eu gosto de trabalhar. Eu acabei de falar para vocês. A tua pergunta é boa. Mas eu tenho que já já vai estar 100% pra mão. Eu vou ter o Diego. E daqui a pouco vou ter mais um cara que com certeza vai nos ajudar bastante que se chama Soteudo. São três jogadores importantíssimos. Importantíssimos. que já já estarão 100%. E são esses jogadores que ali na frente, na hora do vamos ver, eles estarão à nossa disposição. Então, com certeza, o nosso jogo vai ficar mais forte. Achar esse meio termo, pra mim, é muito fácil. Mas, às vezes, você também tem que recuar um pouquinho, ver a qualidade do teu adversário também. Até porque o Pavão só não começou o jogo de hoje, porque justamente isso aí que eu falei pra vocês. Eles estavam sem ritmo de jogo, vai ficar correndo atrás do adversário e vai cansar. Então, eu segurei ele pro segundo tempo, que é um jogador que tem muita qualidade. Renato, ficou claro a sua inconformidade com alguns dos lances de arbitragem. Mas eu queria uma análise tua, por favor, da situação que hoje o Grêmio e o Inter se encontram. Os dois times estão se formando. É o início de temporada ainda. O que que tu tira de hoje, de lições ou de observações que tu possa começar a implementar daqui pra frente? Peças que tu pode montar esse Grêmio versão 2024 que tu viu hoje no Gramado? Olha, eu não entendi bem a tua pergunta. se quer chegar a tua pergunta, mas vamos lá. Onde eu quero chegar... O que que tem lições da que eu tirar desse povo? As lições daquilo que eu acabei de falar. Hoje eu usei um esquema um pouquinho diferente, justamente porque eu não tenho aquele jogador pelo lado direito que eu gostaria de ter no momento. 100% no caso, tá bom. Com ele em campo, a gente volta praticamente a ter o mesmo esquema de antes. Daqui a pouco vem o Diego, daqui a pouco vem o Soteudo, posso mexer mais as peças, posso movimentar o tabuleiro. Entendeu? O meu grupo é muito bom. Ele é muito bom. Muita gente vai achar que não, muita gente vai achar... E eu vou respeitar a opinião. Vão achar que o grupo do Inter se chama Melódico do Grêmio. Cada um tem sua opinião. Não é porque eu sou treinador, eu tô muito satisfeito com o meu grupo. Lógico que amanhã e depois, se a gente puder trazer mais um, dois jogadores, ótimo. A gente tem uma Libertadores também pela frente. Agora, o meu grupo, ele é muito bom. E hoje nós jogamos de igual pra igual, praticamente, o Inter só foi melhor. Foi melhor. Reconheço a superioridade do adversário. Mas o que eu falo pra vocês, eu tenho três jogadores importantes que hoje não atuaram. E daqui a pouco eles vão estar presentes. Renato, boa noite, tudo bom? Apesar do jogo ter sido... O jogo foi em Porto Alegre, não teve um desgaste de viagem. Queria que você explicasse a escolha da defesa. Por que que o Jeromel saiu pra entrada do Rodrigo Eli? E, se possível, uma avaliação do desempenho do Eli, por favor. Do Rodrigo? Não, eu não vou falar individualmente de A, B ou C. Eu falo no contexto, falo no conjunto. O Jeromel, ele tá botando uma cirurgia delicada. Ele tem treinado, ele tem feito tudo que a gente pede pra ele. Mas é um jogador que, vocês puderam ver, por exemplo, no jogo lá contra o Santa Cruz, se não me engano, que ele ainda não tá 100%. É um clássico. É um clássico. Então, ele não se encontra na melhor forma física dele. Não se encontra 100%. O Rodrigo, no momento, no momento, ele tá melhor que o Jeromel. Simplesmente isso. Por isso que, mais saúde, mais velocidade, entendeu? Até porque tinha que ir mais correndo de valência. Então, esses detalhes, eu como treinador, se pago por isso, eu tenho que matar. Simplesmente por isso. Mas, daqui a pouco, o Jeromel tá de volta. Renato, hoje a gente viu que tu utilizou uma estratégia até de povoar um pouco mais o meio-campo também, né? E com bastante vitalidade. Isso é uma coisa que a gente já vê que o Grêmio tem esse ano, em relação à recomposição, até a velocidade, a ideia das contratações. Foi muito nesse sentido, com o Dodi começando o jogo, com o próprio Duqueiroz, que são jogadores que têm essa intensidade. E, juntamente com eles, o Gustavo. Que é um Grêmio que, mais uma vez, tu escolheu ele. Poderia ter usado o Natan, que, na teoria, dentro, né? Pelo menos da hierarquia dos últimos jogos, ele saiu sendo quase um titular, digamos assim. Tinha o próprio Pavon, que não tava 100%. Mas o Gustavo foi muito bem de novo. E mostra também tua confiança nele, né? De um ano pro outro, tu te vê com quatro jogadores de velocidade. Claro que um tá machucado e vai voltar. Tu acha que essa pode ser a grande evolução do teu time do ano passado pra esse? O teu pedido sempre foi esse. Me parece que agora tu tem quatro jogadores de velocidade. Sim, sim. Nós contratamos dois. O Pavon e o Soteudo. E dois jogadores, praticamente, a gente fez das categorias de base. O Natan e o Gustavinho. Então, são jogadores que, apesar da pouca idade, eles têm nos ajudado bastante. Vão nos ajudar bastante. O Gustavinho é um que aproveitou bem a oportunidade. E o Levo. Outro dia mesmo, eu falei pra ele e pro Natan. Se só não vão ficar ricos, se vocês não me escutarem. Se não me escutarem, eles vão ficar ricos. Porque são dois jogadores jovens, de 18 anos, mas que têm muita qualidade. Tem muito que aprender. Que é uma coisa normal, pela idade. A gente está lapidando esses garotos aí. E você vê que toda vez que a gente pisou desde, até o Natan se machucar, ele vinha bem. Agora o Gustavinho entrou, teve a oportunidade, vem jogando bem. E o Natan é porque também estava parado. Voltou, saiu do departamento médico esses dias aí. Quase que o mesmo caso do Pavon. Então, são jogadores que podem ter certeza que vão acrescentar bastante. E no momento que nós estivermos aí com todos os jogadores à disposição, a gente vai ter aquilo que sempre quis. A gente vai ter velocidade, a gente vai ter qualidade, a gente vai ter posse de bola. Enfim, tudo que o treinador eu gostaria de ter. Já, já, quando esses jogadores todos estiverem à disposição, treinando com o grupo, a gente vai ter tudo isso. Obrigado, Renato. Tá aí, o tempo. A Federação Gaúcha de Futebol, a presença do Vara nesse Clássico. E sabe que no final da semana tiveram resposta negativa. Eu queria entender se a Federação explicou, deu o motivo do porquê da não presença do Vara. E outra. A Federação Picou. A Federação Sensacional.